E agora, um convite muito especial para você. A Comunidade Canção Nova realizará, entre os dias 21 e 24 de abril, a celebração dos 20 anos da Festa da Misericórdia em Caixara Paulista, com o tema Canção Nova, a Casa da Misericórdia. O evento contará com a participação dos missionários da Comunidade Canção Nova, Padre Alex Freitas, Dani Miranda, Adriana Pereira, Gabriele Sanchotene e a fundadora do Instituto Réspede das Irmãs da Santa Cruz, a irmã Kelly Patrícia. Para nós é uma alegria viver essa festa. Primeiro porque já é uma festa litúrgica, o primeiro domingo depois da Páscoa, é o pedido do coração de Jesus que Ele desejava que acontecesse a Festa da Misericórdia. Mas nós, aqui na Canção Nova, já começamos com um acampamento, preparando o nosso coração para viver bem este domingo da Festa da Misericórdia. já no dia 21, então de 21 a 24 de abril, nós veremos aqui na Canção Nova a Festa da Misericórdia. O tema deste ano é Canção Nova, a Casa da Misericórdia. Celebrando esses 20 anos, nós retomamos essas palavras do Padre Jonas e nós queremos que cada um que venha para a Festa da Misericórdia possa dizer de si, eu sou casa da misericórdia e dizer da sua família, minha família também é casa da misericórdia. Convido vocês então para virem aqui e viver esses dias na Canção Nova, de 21 a 24 de abril, aqui em Cachoeira Paulista. Você pode acessar o site do eventos, eventos.cancionova.com e acompanhar toda a programação que acontecerá. Ressalto ainda o lançamento do filme produzido pela nossa dramaturgia, o filme de Santa Faustina, que acontecerá na noite oracional de sábado, a véspera da Festa da Misericórdia. A nossa festa, a primeira missa, será às 3 horas da madrugada do domingo e cada pessoa é o convidado para estar conosco.